Música E a glória do Senhor toda a terra encherá E o Espírito de Deus virá E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus virá Aba, Pai, Pai, que me sinto Somente Deus Eu desejo os vossos Mais e mais nos tens Nunca me deixes cair Aba, Pai, que me sinto Somente Deus Amém 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 Amém